Chama, bebê, vem, vem Fala comigo, bebê O horatinho chegou E já tá com alguém Ontem tem pegou E chorou Falou que não tava bem Eu sei, a sua intenção deve fazer Se eu sei, chota no peito e bota pra doer Mas deixa eu te falar E já tá com alguém Vem, vem Saudade que eu tava Na minha vida Da vida de cachorada Da vida de ousadia Saudade que eu tava E da minha vida Da vida de cachorada Da vida de ousadia Digo falar em ousadia Vou aqui fazer Na minha cama tem a loira A morena e a ruda Hoje não sei o que estou É lá quem tá me escolhendo Pela cara da minha vida A bebê já tá batendo O saudade que eu tava E da minha vida Na vida de cachorada Na vida de ousadia Boa noite a todos Eu quero agradecer a presença de todos Que está nessa festa Que veio compartilhar com a gente Esses momentos de alegria Eu queria convidar o resto da diretoria O Bertão, o Renato Pessoal, com vocês aqui no palco A garota 2023 Letícia Freitas Linda Essa é a garota 2023 Agora com vocês A segunda princesa Júlia Galo A segunda colocada A nossa primeira princesa Gabriela Coutinho E a campeã Garota Mares do Sul 2024 Vitória Cia Essa é a nossa corte no baile Maravilhosas Agora eu vou convidar o Daniel Pra colocar a faixa Gabriela Coutinho Segunda colocada Aplausos Aplausos Galera Aplausos 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 Vai colocar a faixa Na Júlia Galo É a nossa Segunda princesa Aplausos 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 E agora das mãos Da campeã do ano passado A Vitória Cia Vai receber a faixa De Garota Maris do Sul 2024 Aplausos Meninas, muito obrigada A diretoria, muito obrigada Daniel, muito obrigada Se vocês quiserem falar Agradecer a vocês Por virem no baile Eu desejo que vocês se divirtam muito Não vamos tomar o tempo de vocês E solta o som Olha, deixa assim Já tá tão ok Não tem tempo E chorou Falou Que tão me azar tem Eu sei A sua intenção é não fazer sofrer Joga no pinto e volta pra morrer Mas deixa eu se falar Quem sabe? Vem! 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 Gravidas de cachorras, gravidas de ousadinhas Gravidas de cachorras, gravidas de ousadinhas As crianças, elas chegando na cena São todas liderosas, ensinadas, não tem problema Tão ilusidas as cidades, elas não são em caber Todas as carinhas de beijo, mas gostam da barra ser Elas são todas delicadas, mas agora é o que é a dona bicha Que tá no comando, acertando, acertando Cidadinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, 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 acertando Cidadinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, 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 acertando Cidadinho, coraçãozinho, coraçãozinho Pra quem tá filmando, vem aí? Nós somos a banda bicha A máquina do sol Amém, guainho É a minha Eu sei onde é que eu sou Eu sou, eu sou basketim Eu sei onde é o meu Eu sei onde é o meu Eu gozo e de como Tá action por essa Eu sei onde é o que é o meu Minha peça, não me diz que eu sou errado. Eu tô seco, eu tô seco, eu tô olhando. Eu deixo as contas, querido, vem nas contas. O que quer é só pra nós, é fazer a morte em madrugada. Se não é a vida, amor, não cheio de nada. Eu não tenho medo, não tem medo, fazer a morte em madrugada. Eu não tenho medo, não tem medo, não tem medo. Eu não tenho medo, não tem medo. Eu não tenho medo, não tem medo, não tem medo. Eu não tenho medo, não tem medo. O meu entretor Quando sombra Dorme, não existe Diz suas contas E não me traz contas E o que interessa pra nós Eu quero ouvir vocês Você é forte, não é Não há paixão O amor com gente O dinheiro de nada Eu quero ouvir a minha Prazer a morte O amor com gente O dinheiro de nada O amor com gente O dinheiro de nada Paribas do Sul Recombrachte Jovem Alô, Claudinei, ele pode se abraçar Deixa acontecer Eu não quero ver Você é nosso Deixa que o amor Nosso caso vai eternizar Deixa, deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Eu vou dar vida e eternidade Humanidade, humanidade, frango, gente, frango Fica louca de saudade E a razão do seu viver Sou eu Pra tudo que eu acredito Eu não tô duvidando disso Você teve muito tempo de apaixonar Esse filme já passou na minha vida E não me ajudam a superar Vai, quer ouvir a vida Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir a vida Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Eu não quero ver Eu não quero ouvir Eu não quero ver Deixa acontecer Quando eu te pegar, você vai ver Vai de ti, vai de ti Vai se amar, essa vez Vai de ti, vai de ti 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 Vai de ti, vai de ti